Música Ultrapassar o limite de velocidade permitido nas vias é apontado pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais causas de acidente de trânsito do mundo. O Educa Trânsito de hoje é sobre esse assunto. Música Uma velocidade segura para trafegar está associada à capacidade de frear caso algo inesperado esteja no caminho do condutor. Por isso, a atenção e o respeito à sinalização de trânsito são regras essenciais para quem dirige um veículo. Especialmente em casos de atropelamentos, a velocidade é decisiva para a sobrevivência do pedestre. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que quando um pedestre é atropelado a 60 km por hora, a chance de ser fatal é de 98%. Enquanto que se o acidente ocorrer a 40 km por hora, a porcentagem de fatalidade cai para 35%. Em Santos, as principais avenidas poderiam ter velocidade a 60 km por hora, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Porém, a CT Santos adota a velocidade máxima permitida de 50 km por hora nessas vias, com a finalidade de reduzir não somente os acidentes, como também a gravidade deles. E você sabe qual a punição para quem excede a velocidade permitida nas vias? Transitar em até 20% acima da velocidade superior à permitida. Infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16. Transitar entre 20% e 50% acima da velocidade máxima permitida. Infração grave, 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Transitar acima de 50% da velocidade máxima permitida. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir. E lembre-se, um trânsito seguro também depende de você! E lembre-se, um trânsito seguro também.